A Giovanna fala assim, essa prática vejo como essencial para manter a sanidade. Eu traduzi, como vocês sabem, a biografia do São Tomás de Aquinas, escrita por Chesterton. E o tradutor tem um privilégio que os leitores não têm. Primeiro que ele lê a obra na língua original. E segundo, quando ele vai traduzir, é como se ele estivesse lendo a obra umas dez vezes. Está certo? Então, se você lê aquela obra com atenção, o Chesterton tem ali um tesouro que eu chamei a atenção quando eu escrevi o prefácio do livro, que é o seguinte. A vida de São Tomás, os trabalhos escritos de São Tomás, ele prova uma coisa muito interessante. ou ele demonstra de forma muito clara uma coisa que normalmente a gente não liga uma coisa com outra. Que é o seguinte, a gente só consegue essa sanidade que a Giovana está dizendo aqui, a pessoa ser sã, mentalmente sã, com a santidade. Fora da santidade, ou fora do caminho da santidade, ou fora do esforço pela santidade, não há sanidade. Não há sanidade. Aquela figura humana do homem sensato, do cavaleiro, daquela figura inglesa, do cavaleiro, daquele homem sensato, daquele homem calmo, às vezes fleumático. Ele é uma mentira. Só há sanidade quando há santidade. Há mais sanidade num santo que aparentemente é louco para nós, do que no mais aparentemente são dos homens de bom senso, aqueles homens chamados homens de bom senso. Está certo? Essa sanidade mental que a gente tem uma caricatura dela é uma falsa sanidade. Nós vemos, por exemplo, figuras públicas, que é mais fácil da gente ver, ou mesmo parentes, amigos, enfim, que a gente acha que é muito equilibrado, uma pessoa muito ponderada, e nós temos várias oportunidades de ver essas pessoas se enlouquecendo tão rapidamente com qualquer coisa, com qualquer bobagem, que a gente fala, poxa, mas onde que estava aquela pessoa que eu conheci tão ponderada, tão... as pessoas se desesperam. Agora, inclusive, nós temos visto muitas pessoas ponderadas nessa loucura que nós estamos vivendo, simplesmente despirocar. porque quando alguma coisa grave acontece conosco, na nossa vida, nós só mantemos a sanidade se nós estivermos no caminho da santidade. Essas duas coisas são unidas, elas não são, elas não conseguem ser separadas, por algum momento elas podem ser separadas, mas quando a vida cobra o seu preço, as pessoas despirocam, se não tiverem nesse caminho de santidade. Eu diria aqui, aproveitando o tema da nossa leitura, se não estiver no caminho da guarda do coração, certo? Guarda do coração, a presença de nosso Senhor em nós. Se nós estivermos conscientes disso, nós vamos manter a nossa sanidade em qualquer situação, as mais desesperadoras situações possíveis. Esse é o exemplo dos santos, que passaram situações pessoais absolutamente extraordinárias e mantiveram simplesmente a tranquilidade. Giovanna fala que uma amiga que parecia ser sã simplesmente enlouqueceu com essa situação. Pois é, com essa situação do vírus. É isso que eu estou querendo dizer, quer dizer, essa caricatura que a gente normalmente usa para classificar as pessoas, não, essa pessoa é equilibrada, ela tem. É equilibrada quando tudo está correndo direitinho para ela. Quando há um desequilíbrio, ela simplesmente despiroca. Então, uma coisa que eu aprendi ao traduzir a biografia do Chesterton, de São Tomás, é essa ligação entre santidade e sanidade. não sei se interpreto bem a obra, mas foi uma coisa que eu tirei para mim dessa atividade que eu fiz.